Bom pessoal, eu sou o Igor e sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare. Estamos aqui para começar a segunda missão do Atto 2, ou Gilead, Gilead, acho que é assim. Isto vai ter duas missões, vai ser o vídeo 2 em 1, portanto vamos ter esta e depois vamos ter o One Shot One Kill, que isto faz parte praticamente da mesma missão, apesar de aqui estar separado. Portanto, vamos embora, sim, eu sei, eu sei, sempre vai aparecer alguma coisa. Vamos embora, vamos até Chernobyl. E eu não quero ser um homem. Lieutenant Price, não tem alguma coisa? Não, só um lieutenant, eu estou fazendo um pouco de água. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Até um década depois, a maioria deles ainda usou isso para pegar suas mãos em um material nuclear. A maioria deles, incluindo um, Imran Zaqueia. E aí, cara... Claro, claro, não podemos deixar isso acontecer. De dinheiro para as ferramentas de combustível, Rods. Isso é uma coisa malha receita para destruição. Foi a primeira vez que a nossa governança autorizeu um ordenamento de assassinatório desde a Segunda Guerra Guerra Guerra. Eu estava em direção de Capitão McMillan. Hum-hum. Portanto, o One-Shot-One-Kill é ali para aquilo, para aquele guys, 15 years ago. Old Gilead. Pripyat, Ucraina. Lieutenant Price. Cás estamos nós. Vamos. Está bem, está bem. Follow you. There's pockets of radiation all over this area. If you absorb too much, you're a dead man. Stand by. Contact. Enemy patrol dead ahead. Stay low and move slowly. Will be impossible to spot in our Gilead suits. Tem our Gilead suits. Take one out when the other's not looking. Hold them back. Good night. Move. Move. Oi. Hold up. There's more cover if we go around. Four tangos inside. Don't even think about it. Wait there. Tango by the car. Ai ai. Desculpem. Take him out quietly. Or just let him pass. You're cool. Olha, e tiraste a cabeça da frente para eu conseguir ver. Sério? Ah, fogo. Foi de tiro. E agora vem uns cães. Está quieto. Ainda vou morrer. Ok, qual já foi? Dora. Dora está o outro. Isto foi tiro que foi falhado. Acontece. Esta aqui uma armagem em cima, acho que foi. Deixa eu ver. Vamos lá. Fosta. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás aí? Eu devia vir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Já está tudo coisado. Descansaste? Ok. Não tem nada. Parecia que não dá para ir. Ok. Não tem nada. Só para ensinhar aqui os computadores. Vamos. Balas. Malita tosse. Sobes? O porto está claro. Você ouviu isso? Que burro! Isto era demais para saltar assim. Mas pelo menos já se apanhou o computador. Isto realmente era uma queda de graças. Você ouviu isso? Helicóptero! Estás muito lento! Estás muito lento! Mais ainda! Quando puder ir avisa! Avisa! Estás muito lento! Estás muito lento! Ai que caramba! Esta parte agora é um bocado chata. Estás muito lento! Checkpoint Richard! Estás bem aqui uma catrafada de gajos. Eu tenho que tentar passar por eles sem eles me verem. E sem me aproximar muito aqui. Estás muito lento! Estás muito lento. Estás muito lento! Vai! Isto não é fácil. Ó, ta aqui outro. Vá lá, passa. Vá lá, passa. Ok, vamos lá. Boa e lento. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tô à tua frente. Tô à tua frente. Palas... Onde é que tu estás? Onde estás aqui? Bolas! Vamos lá. Anda, mete a cabeça de fora. Onde estás? Opa! Não! Não! Levei com dois balazes Sem saber ler nem escrever. Opa! Opa! Fale que estás muito stressado. Então eu quis eliminar o outro primeiro, olha. Pensei que fosse mais fácil mandar botar lá atrás. Aos bichos não. Azar. Correu mal. Correu mal. Corre mal. Correu mal. Só toque a스를... Tuvejado. Four miliões, mas... Quero ver a CHP tá na agora. Tem agora... Stay back. Dinger's dying. Forward area clear. Go. Shhh. Stay hidden. Move up. This way. Let's go. Well. Another Sherpa. All this. That's a bloody convention out there. Get ready to move on my signal. Stay right behind me. Mm-hmm. Old. Yes, Captain. Okay. Go. Let's go. O que é isso? So far so good, bora! Espera aqui um momento, quando eles saem, crie e ficam quietos. Patiça, não faça algo estúpido. Até parece que estás a ler os meus pensamentos. Cê, já gastou! Pum, 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 pum. Cê, já gastou to espera. Yo, cabra! Não deixe sua garota Nós ainda não estamos lá Stop Leave-se alone É um animal wild Pooch não parece muito amigável. Pooch. Não precisa atrair necessária atenção. Não, não computador. Lutra. A rega de direita. Percham. Percham. Ah ué... Obrigado. Olha-se os despachados. Nós temos que ir para ali para o hotel. Exatamente. Ok. Pronto. No hotel já estamos. E agora vem logo de seguida a missão. One shot one kill. O que é que temos nós? Caraca, os 50. O vai ou não vai. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Ok. Eu acho que eu vei. Espera para o meu marco. Oh! Hold'em. Eu tenho uma ideia positiva em Maranzecaev. Steady. Keep an eye on that flag. Watch for any change in one speed and direction. Eh... Uh... Onde é que eu fui? Patiça-lávito. Espera para um golpe. Oh... eu te vou embora. Oh oh. Estou na bola cera. O que está aqui? O que está o gajo? Bomba! A primeira! Yes it is! Vamos embora! Conseguimos mandar o gajo à vida à primeira! Vamos lá! Bomba! Bomba! Está! Está! Opa! Queraças! Vamos, vá, despacha-te corra Para aqui Anda Então Caraca, contém normal Já te me chias, não? Quem está à espera de qual? Esperamos os dois, não sei o que é que mandou como à vida Sou eu ou sou eu Mas isto também neste momento não interessa Estou aqui Quick, ponte o Claymore pela porta de frente I will go O que é que achas que eu estou a tentar fazer? Olha, mas já saias daí, não? O que é que eu não posso mover? Se a gente correr por problemas, você tem que encontrar um bom lugar para me levar, para que eu possa cobrar você. A direção é para o sul-oeste. Ainda podemos fazer isso em Pihari. Chega a arma! Bora! Airei, sim! Airei! Ai burro! Isto foi que é uma granada ou foi um tiro? Não, não. Nem pensar em tal coisa. Mas também não sei se vale a pena ir por aqui. Acho que não. Acho que é melhor irmos por aqui e depois meter ali o gajo no chão. Bolas! Eu só queria limpar aqui o portão. Deixa-me ver se está tudo limpo. Não, não. Eu já estou a buscar. Não, não. Eu já estou a buscar. Bora! Ah pá, sério! Que tinha que vir aí mais? Banda, eu só quero entrar ali na coisa. Eu vou tentar o lutar lá. Eu vou tentar o lutar lá. Eu vou tentar o lutar lá. Com quem dices? Eu vou tentar ir a Lutar lá. Eu nem vou tentar o lutar lá. Eu vou tentar o lutar lá. Se eu não medo de me tornar o lutar lá. Se eu não encontrar o lutar lá, eu não vou tentar o lutar lá. Ah? Ah! Porquê? Ah, cadê o cão? Deixa-me ver se tem mais... Ah, está bom o outro gajo atrás Bolas Ando em granadas, pois não Ah, não, pois não Já não é hipótese E eles agora enganaram Ah, que burro E aí Opa Porta-se O que? Era dois cães Cráples Não haja dúvidas que está a correr muitíssimo bem Quer dizer, parte mais fácil da missão Solteja, não é? Prezelite, rodias de si, чтобы eles querem cradir Não há ped missing Não há pedi Ah 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 Olha, e armas, não? Ah, olha aí. Onde que tu és? Ok, pras, bora. Espera, assegure que estes ruas são secas primeiro. Está tudo limpo. Vamos embora. Ah não! O Tocão! Sério? Está a enervar o cão. Eu preciso de uma vez. Dê-me uma luz. Por isso que estava a jazer aquilo. Estamos quase lá. A extração está no outro lado daquele edifício. Vamos embora. Depois é chegar e aguentar. Está ali o cara. Acho que não me viu. Eles se aproximam para o Ludo Parque. Dê-me outra vez. Está quase. Vamos lá. Vamos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Aqui estou A gente está chegando para a distância de segurança. Me deixe de lado de trás da feriça, onde eu posso dar apoio de apoio de Sniper. Ok. Um pouco longe para o norte. O que é isso? Nada a isto. Aqui. Aqui caso eles passem. Aqui. 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 Nós estamos ali. E aqui. Agora é só esperar. Aqui. Ei, este está a 9 km daqui. E onde? Quem? Onde estás a vê-los? Ai, é coa. Open fire. Bomba. 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 Onde é que tu ias? Olha. Uma mina já foi. Vamos lá. Vamos lá. O que querá está ali aquele cu... com a bazuca. Bazuca! Tu! Bazuca! Cabeça de fora! Bolas! São as que as mais! Olha, eu não sei o que é que o capital está a fazer, mas ele não me está a ajudar em nada! Ai, que carago! Não, enganei! Ataca! Aquele é a minha granada! Ataca! 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 Pumba! Pumba! A good spot! Good spot! Good spot! Não sei, era ali para cima, mas não posso ir ali para cima e ficar aqui! Bom, o helicóptero mora muito! Alô! Helicóptero! Tudo bem, lad! Eu ativei o palco! Boa sorte! Ah! Caramba! 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 Bom! Certo! Boa! Tango, Tango. Tango, Tango. 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 Ai, caralho, estou bem por aqui Ah Bomba, bomba, bomba Ah, bolas Enfim 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 Estão a ver eles, mas não estou a ver eles Ah, está aqui Bomba, bomba Bomba Ah, caralho Ei, tu levaste 3 vo... Ah, estava a ver Que sorte que a granada explodeu Quando ele pegou nela Já não há granadas? Eh, ei, ei Ei, ei, ei Oh, oi, vamos lá até calma Oh, oi Mas vamos lá até calma Tango, take Estas são mais que as mães! Ataque o outro! Agora estou bem de frente! Quieto! Vai uma granada! Ataque o outro! Toma! Na cabeçorra! Adora! Quietinho! Olha só tenho 13... 13 balas! Bora! 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 Banda-me pegar nele! Banda-me pegar nele! É o que eu estou a tentar fazer! Estão aqui os Marines! Vamos dar apoio! É assim mesmo pessoal! É assim mesmo! Suporte! Suporte! Olhem! Sai da frente! Está feito! Estamos contra tempos itos! Olhem entrarem para dentro para irmos embora não? Estão! Caraca! Estão de tiro! Está feito! Estafamos! inspectoros! Good bye Pirat! 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 É assim! Priat! Está feito! Bom pessoal! O Bibi vai ficar por aqui! Já sabem! Espero que tenha gostado a gente neste próximo... Fui! Yeah!